A tropa enverga o tradicional uniforme histórico Gala Azul do Batalhão da Guarda Presidencial e o armamento utilizado é o fuzil Mauser 1908, que pesa cerca de 5 quilos. Mantendo as mais antigas tradições do Exército Brasileiro, o Batalhão da Guarda Presidencial cumpre com elegância e vibração suas missões, sempre atento ao seu lema, Uma Vez Granadeiro, Sempre Granadeiro, Guarda Presidencial. Ao seu lema, Uma Vez Granadeiro, Sempre Granadeiro, Guarda Presidencial. A lema, Uma Vez Granadeiro, Occidente A CIDADE NO BRASIL